Salve, salve, meu queridíssimo George, como está você? Eu estou muito bem e melhor agora com você, e sabia que nós vamos fazer um programa hoje que ele não é de economia, mas ele dá um bom gancho de economia. Então vamos falar sobre o Cruzeiro ou sobre o Real? Meu Deus do céu. Qual o Real? Valadolim? Hã? Real Valadolim pode ser. Consegui, consegui, consegui. Momento do pavê, hein? Momento, estilo do pavê de George aqui. Estamos nós aqui nos estúdios da Máquina do Esporte, dentro da Genial Investimentos, hoje com o convidado que vai falar tudo para a gente sobre essa nova fase do Cruzeiro. E mais um pouco, né? Mais um pouco. Gabriel Lima, seja bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, estava esperando esse momento. Conseguimos, finalmente, Gabriel. Até porque a gente, nossa ideia de fazer um Maquinistas como um podcast pé na areia não deu certo. O clima em São Paulo torna inviável qualquer possibilidade de fazer algo ao ar livre. Então, nós estamos aqui no estúdio da Máquina. Gabriel, seja bem-vindo. Ufa! Estamos de volta à Série A. Ufa! Ufa! Primeiro objetivo do Cruzeiro... Eu não vou chamar de Cruzeiro Saf, porque pra mim... Primeiro objetivo do Cruzeiro, nessa gestão, Ronaldo, gestão, Gabriel como CEO do clube, cumprida, né? Cumprido. Lá atrás, a gente pensou muito sobre todos os objetivos, o que a gente queria desse primeiro ano, sabendo das dificuldades que a gente teria numa entrada num clube como o Cruzeiro, que teve um processo de destruição de valor muito acentuado e que estava numa situação pré-falimentar no momento que a gente entrou e tinha ficado muito claro que pra esse projeto funcionar, a gente precisava, em um ano, voltar à primeira divisão. E com muito trabalho, um pouquinho de sorte, aqui estamos celebrando o acesso. Sem sustos, né? O que foi melhor, né? É. Foi um acesso que você já sabia ali, mas do meio pra frente já estava meio que saber, bom, subimos. Totalmente, não. Foi assim, com tudo que a gente tinha que lidar, com tudo que a gente teve que trabalhar no extra-campo, também era muito importante que o campo andasse e sem soluços, né? O campo andou sem soluços, o que deu muita tranquilidade pra gente fazer o nosso trabalho no back-office, nos escritórios, né? Então você vê, o Cruzeiro tá mais valorizado que o Real. Muito bem. Né? Sim. Sim, senhor. Pode seguir, Jorge. Eu vou deixar você falar. Pode ir. Em cima disso, o famoso título do livro do Ferran Soriano. A bola não entra por acaso? Não. Não entra por acaso. É fato. Andam de mãos dadas as coisas, né? Tanto se você tem uma gestão que ela não acompanha o objetivo que você quer, esportivo, tá muito claro que não vai. Então, a gente tá num momento da indústria do futebol, não só no Brasil, acho que no mundo todo, que o profissionalismo, a gestão fora dos gramados. Passou o tempo que você fazia uma gestão só olhando pra dentro de campo, né? Então, ah, vamos lá, a gente mete os melhores jogadores e vida que segue e o resto é esquecido. Não dá pra fazer futebol desse jeito, mas... Então, assim, tem que ter uma estrutura empresarial, seja qual for o modelo que você escolheu, o modelo associativo, o modelo de clube empresa, isso independe, mas com o modelo de governança sério, com o modelo de gestão, com o processo, se não tiver isso, não anda. Porque também os jogadores hoje exigem isso. Você tem que ter profissionalismo, você tem que pensar a parte logística de maneira eficiente de longo prazo, você tem que pensar no descanso do jogador, tudo tá integrado. Se o negócio não funcionar, se a máquina não girar, o campo não anda. Então, não tem milagre, não tem mistério. A bola não entra por acaso. Gabriel, você passou pela Octagon durante sete anos de Octagon, foi isso? Sete anos de Octagon. Aí você estava já na Octagon. Você chegou a trabalhar na Octagon pré-Ronaldo, não? Cheguei. Trabalhou na Octagon pré-Ronaldo, aí o Ronaldo comprou a participação na Octagon, aí depois você foi alçado ao Valadoli, tive aula antes aqui, errei de novo, ao Valadoli. E aí, como é que foi essa transição, primeiro de sair da agência, pra ir cuidar de um clube de futebol, que também foi uma coisa meio repentina ali do Ronaldo, dono do Valadoli, né? É, na verdade, foi planejado, de certa forma, né? A gente, lá atrás, eu já trabalhava na Octagon há bastante tempo, desde 2012, né? Então, eu saí do mercado financeiro, como muita gente tinha sonho de trabalhar com esporte, e no pré-Copa do Mundo, eu tive a oportunidade, eu vi esse movimento da indústria, né? De Copa do Mundo, Jogos Olímpicos no Brasil, um momento único pra quem quer, quem queria entrar na indústria esportiva, não pensei duas vezes, tive a oportunidade na Octagon. Na época, a agência tinha cinco profissionais, né? Então, muito pequenininha, com um nome global muito forte, mas no Brasil ainda dando os passos iniciais. Ali, eu me formei como profissional, aprendi, saí do lado de finanças e aprendi um pouco sobre marketing, marketing esportivo, me conectei com muitas marcas, né? Então, a gente foi, na época, a agência que teve maior quantidade de clientes, patrocinadores de Copa do Mundo, depois nos Jogos Olímpicos também, e aquilo me formou muito como profissional. Depois, teve a vinda do Ronaldo, que foi uma intermediação nossa, minha, do Otávio também, a chegada dele na Octagon, a Octagon ia sair do Brasil, e a gente conseguiu conectar as pontas e o Ronaldo, com muita visão, né? Comprou a agência, já retornamos o investimento dele muitas vezes, inclusive, continuo como sócio lá na Octagon, e agora a Odds Network, né? Que é a holding de entretenimento. E lá atrás, naquele momento, era 2017 para 2018. Eu senti, a gente tem muita gente talentosa na Octagon, né? Tem uma turma muito boa, eu já ficando mais velho, com meus cabelos brancos, e a molecada já vindo com fome. E eu virei para o Ronaldo e falei, cara, está na minha hora de fazer uma transição de carreira, eu tenho muita vontade de trabalhar fora, tem vaiado ali, eu acho que precisa de gente lá também, boa, qualificada, e com uma visão diferente. Eu quero me especializar no mundo do futebol, e a molecada está me empurrando, eu acho que eles vão fazer um trabalho melhor do que o que eu faço. E aí a gente planejou, ele falou, tá bom, vamos fazer, mas vamos fazer com calma, prepara a galera e tal, vamos fazer com calma. Duas semanas depois ele me ligou e falou, cara, preciso que você se mude para a Valladolid na semana que vem. Bastante plano grávido. Tá aí o plano, realmente. Minha mulher grávida, e assim aconteceu, eu fui, a gente já tinha uma turma lá muito boa, o Bar assumiu como CEO, depois veio o Otávio como co-CEO também, e sócios, todos nós sócios, e fiz essa transição, fui para o mundo do futebol, que foi um período também de aprendizado tremendo, na La Liga. É, mas você começou no mundo do futebol, mas organizadinho também, né? Não, e foi um aprendizado que para mim foi excelente, excepcional. Por esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, discussão de liga, eu vejo como o negócio funciona lá, eu sou muito fã da La Liga, eu sou muito fã do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga. O que eles conseguiram construir ali de mecanismos de equilíbrio entre os clubes, né? De você garantir que você não vai gastar mais do que o clube, de fato, pode, gera de receita no ano, um controle orçamentário, de fato, né? Que não é um controle econômico por balanço. Depois que você já fez a besteira, você controla e vê o que... Você maquia, você dá aquela... Vamos ver se a gente aplica uma punição ou não, dependendo de quem for, a gente aplica, dependendo de quem for... Que é o que acontece com a UEFA, né? É o que acontece com a UEFA, o que acontece com a Prêmia, o que acontece com muita gente. Lá é o seguinte, se você não provar que você tem os recursos através dos contratos, através de tudo que você pode pagar, vocês viram o caso do Barcelona esse ano, eles ficaram ali na banguela pra conseguir inscrever jogador até o final. Perderam o Messi. Perderam o Messi. Perderam o Messi. Eles tiveram que vender ativo, né? De fato, pra poder comprovar que eles realmente têm os recursos. Eu sou muito fã da La Liga, aprendi muito naquele modelo que é um modelo um pouco mais estruturado. Trabalhei lá na área de negócio, né? Então, comandando toda a parte de marketing, comercial, match day. E sempre querendo aprender muito, muito próximo à turma do futebol também pra tentar aprender com eles, como é que eles faziam, o que estava sendo feito ali. Confesso que eu ainda não sei muito de futebol. A turma é muito boa. Conhece muito. E ter a oportunidade de voltar agora pro Brasil, nesse momento da indústria, né? Que é um momento de revolução na indústria brasileira, com SAF, com discussão de liga. Poder dar a minha contribuição como profissional pro meu país, pra indústria que eu escolhi trabalhar, é um privilégio muito grande, né? Ainda mais num clube como o Cruzeiro, né? Do tamanho do Cruzeiro, que tenha o potencial, a quantidade de torcedores, né? Que tava numa situação tão complexa. Então, toda essa fórmula tem sido uma fórmula muito bacana pra mim, pessoalmente, de evolução profissional e pra gente, enquanto grupo empresarial, também de ir aprendendo e fazendo o que a gente gosta. E também com muito planejamento foi a compra do Cruzeiro. A compra do Cruzeiro foi muito planejada. Eu imagino que o Ronaldo tem tudo isso na cabeça, ele só não conta, cara. Ele espera o limite pra falar. Ah, então, assim, eu tava... Eu já contei essa história algumas vezes, mas, assim, nos detalhes, acho que nem pra todo mundo. O Ronaldo, ele avisou pra gente uns 15 dias antes de sair as notícias de fato. Ele juntou, foi engraçado, né? A gente tem a turma lá, que é o... Dos diretores, que é... Tava o Paulo André, que é uma pessoa muito de confiança do Ronaldo também na área de futebol, né? O Mat, que é o CEO, o Matier, que foi CEO da Octagon também, e eu. E o Ronaldo manda num grupo que tô só eu, ele e o Matier. Preciso dar uma notícia pra vocês, vamos marcar amanhã cedo. Eu falei, caraca, tá bom, beleza. Ele tava no Brasil, cedo da Espanha, era de madrugada no Brasil. Puta, aconteceu alguma coisa. Falem com o Paulo André que ele tá sabendo. Beleza, chegamos no escritório, chamo o Paulo André. E aí ele falou, cara, o Ronaldo não me responde há três semanas, eu não tenho ideia do que ele vai falar. Aí eu falei, cara, como assim? Eu falo, o Messi discute, não sei o que... Aí ele chama, avisa, falou, ó, tem essa oportunidade no Cruzeiro e tal. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz esse negócio, espera, cara, deixa a gente olhar. Pelo amor de Deus, cara, eu tenho lido as notícias, vocês viram o que tá acontecendo com o Cruzeiro, cara? Aí ele, não, vambora, pô, é nova legislação, é SAF e tal. Aí a gente teve um tempinho conversando com a turma da XP, tivemos um tempinho pra estudar um pouco melhor, mesmo assim, com uma preocupação muito grande, né, de fazer o movimento. Ele falou, cara, não, vamos fazer o seguinte, a gente assina um memorando de intenção de compra, analisa, faz uma auditoria confirmatória dos números que apresentaram, das coisas que apresentaram, e lá na frente, se der certo, a gente compra. Ou seja, seria um trabalho de quase meio ano, né? É isso aí, é isso aí. 120 dias pra analisar tudo, beleza, tá bom. Eu saio, vou dar minha corridinha no domingo, volto, descanso um pouquinho, de repente eu acordo no meio da tarde de domingo, um dos poucos domingos sem futebol que eu podia descansar, e meu telefone tocando sem parar, o anúncio, e aí saiu na imprensa inteira a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo. Não era bem isso, mas enfim, foi daquele jeito. Eu venho pro Brasil de férias, né, então eu tava planejado, teve pandemia, então o cara tava três anos sem vir pro Brasil. Eu venho pro Brasil de férias. E aqui você continua de férias. E aqui eu continuo até hoje, então basicamente eu não voltei, entendeu? Então, fiquei com a minha família aí, aí minha família veio de férias, eles tiraram férias, eu não, então começamos todo aquele processo, a gente fez uma combinação lá de fazer uma, dentro dessa auditoria confirmatória, a gente fez uma combinação também de tocar no paralelo futebol, então não dava pra fazer um M&A normal, né, fazer um processo de fusão e aquisição normal, não dava pra fazer porque as decisões que você toma no futebol no final do ano, início do ano, impactam, talvez até dois, três anos pra frente. E tinha transferbante, um monte de coisa que o Cruzeiro tinha que resolver ali. Exatamente. Então, assim, a gente tomou uma decisão de cair pra dentro, fomos pra cima, fizemos todas as auditorias, tomamos um susto com o negócio, e o Ronaldo sempre muito também otimista, ciente da capacidade que a torcida do Cruzeiro tem, o potencial do Cruzeiro enquanto marca. A gente tomou a decisão lá na frente de confirmar, mediante algumas exigências que a gente fez no processo, que foi super desgastante todo o processo, né, foi super público. Então, de novo, um processo de fusão e aquisição de uma empresa normal jamais seria dessa forma, né, então é... Primeiro você tocar no paralelo com o business enquanto você faz auditoria, que é impensado, inviável, mas no futebol teve que ser dessa forma. Depois o negócio foi altamente público, né, então divulgaram o nosso memorando de intenções de compra na imprensa, a gente foi super criticado pela forma... Eu falei isso outro dia, né. O Brasil fala que tem 200 milhões de torcedores, viraram 200 milhões de especialistas em valuation de clube de futebol naqueles primeiros meses, todo mundo criticando, falando que valia mais, que valia menos, sem ter a menor ideia, de fato... Do que é o valor disso. Do que é o valor, do que representa, do tamanho do risco que a gente estava correndo enquanto grupo empresarial. Enfim, uma série de coisas ali que foi um processo extremamente desgastante, mas olhando pra trás, assim, não me arrependo nem um pouco de todo esse processo. Foi também, pessoalmente, um aprendizado tremendo. Tem sido, né. E você deu vários ganchos, né, sobre gestão, valuation, o ambiente. Dentro disso, como construir uma gestão sólida em um ambiente tão volátil como o futebol. No qual, por exemplo, foi o que você acabou de falar. Poxa, de repente, 215 milhões de analistas, né, com os olhares ali, sem ter o conhecimento, né. E isso acontece no futebol, né. E dentro dessa cultura resultadista, né. Então, por exemplo, a gestão do Cruzeiro, aos olhos públicos, vive uma lua de mel, né. Ou um, digamos assim, uma retomada de um relacionamento. Mas por quê? Também baseado no resultado esportivo. Se esse resultado não vem, em muitos momentos a gestão é colocada em xeque. E não só no Cruzeiro, como em outros clubes. Como construir uma gestão sólida dentro desse ambiente? Acho que tem alguns fatores aí, né. Você tá absolutamente certo. Se a gente não tivesse tido sucesso no campo, talvez eu nem estaria aqui. A gente ia ser colocado na vala de, puta, os caras só fizeram cagada, não deu certo. Então, a gente vive uma cultura que é uma cultura do resultado imediato, né. O que é muito complexo pra uma gestão, pra gestão que a gente se propõe a fazer. Que é uma gestão de curto prazo, com responsabilidade orçamentária. Então, você fazer isso enfiando dinheiro pra caramba no negócio, é mais fácil. Agora, fazendo com base em preceitos de responsabilidade, de você não gastar mais do que você tem, é muito mais difícil. Então, a gente é bem consciente também da sorte que a gente teve de ter um ano sem soluço. Obviamente, a gente atribui também parte dessa sorte ao nosso trabalho, né. O trabalho de todo mundo. A gente, como fórmula, eu diria, de gestão que a gente tem, dos preceitos que a gente aplica, primeiro, ser muito criterioso na escolha das pessoas, né. Então, a gente foi muito criterioso na escolha das pessoas, pessoas que realmente são bem formadas, formadas com experiência nas suas áreas, que não necessariamente são torcedores do Cruzeiro, mas que são profissionais, que são profissionais dentro das suas áreas e que não necessariamente entendam de futebol, né. Então, a gente tem isso bem claro. A gente fala muito sobre ter... Está muito unido enquanto grupo de gestão, porque como a pressão externa é muito grande, se você não está unido, se você tem rachadura dentro da nossa unidade de gestão, fica tudo muito mais difícil. Então, a gente é... A gente é muito unido enquanto grupo de gestão, a diretoria executiva, a gente trouxe os funcionários para perto, fizemos todo um processo de fortalecimento cultural do Cruzeiro, que vinha num processo, assim, cultural, do ponto de vista de recursos humanos, estava em frangalhos o negócio, né, porque você imagina cinco meses de salário atrasado, com histórico esportivo muito ruim. Então, é muito complexo para você resgatar essa cultura, também foi um processo complicado. Então, basicamente é isso. E um firmeza no propósito. Então, a gente, desde o início, a gente tinha muito claro o que a gente queria e como a gente ia fazer as coisas, independente da turbulência externa. E eu acho que talvez um do melhor exemplo para isso foi quando a gente chegou e a gente teve que fazer cortes muito duros no elenco, que a gente sofreu uma pressão muito grande. Hoje, eu estava até brincando, cara, a gente esquece, né, como é que foi. Mas o início foi super duro, a gente foi super questionado, tanto o modelo de negócio quanto o modelo de gestão esportiva. Até protege a torcida, né? O protesto da torcida, enfim, teve... E eu acho que a firmeza no propósito fez com que a gente não se desviasse do caminho, né? E também atribua um pouco isso ao modelo empresarial de dono. Então, é mais fácil você fazer isso quando você tem um dono que fala, cara, é por esse caminho que a gente vai, esse caminho que a gente vai seguir e vamos embora. E a gente vai apanhar, mas vamos seguir. Enfim, foi o que eu falei, né? A gente ter sucesso esportivo é muito importante, a gente sabe que não vai ser sempre assim, que a primeira divisão é muito difícil. A gente tem muita consciência, a gente tem falado isso muito, principalmente internamente, né? Não deixar o nosso orgulho cegar a gente, né? A gente tem que ser orgulhoso do que foi feito esse ano, do que foi construído esse ano, mas a gente não pode deixar esse negócio cegar a gente pra frente. A gente tem que usar esse orgulho pra gente mergulhar ainda mais no trabalho, no que tem que ser feito, porque assim, a gente não tá nem perto de resolver o problema do Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é gravíssimo, é seríssimo. Então, a destruição de valor, ela vem muito rápido. Agora, você construir valor passo a passo, ou reconstruir, é muito difícil. E leva tempo. E as pessoas têm que entender, os torcedores têm que entender que não vai ser feito de uma hora pra outra. Não vai ser de uma hora pra outra que o Cruzeiro vai estar brigando lá em cima, disputando tudo. E eu também acredito muito que a torcida, ela entendeu isso de uma certa forma, sabe? Esse ano, as demonstrações de carinho que a gente teve também, ao longo das competições, a gente teve momentos, cara, que foram inesquecíveis pra mim, entendeu? A eliminação pro Fluminense, que a gente perde de 3x0 no Mineirão e a torcida continua gritando, cantando, 10 minutos depois que a torcida acaba, cara, é um negócio muito impressionante. Muito impressionante. A perda do título pro Atlético Mineiro, que a torcida também fica 10 minutos gritando, celebrando, mostra que também existe um entendimento muito grande do propósito e do que a gente quer fazer. E só emendando, você tocou num ponto chave, né? O engajamento do torcedor. Ele é peça chave. no processo. No processo. Como construir um plano estratégico de comunicação? Você falou do ambiente interno, né? Com a comunicação interna, essa gestão está bem, com as bases bem sólidas. Mas o sarrafo do Cruzeiro, que normalmente já é alto, agora com acesso pra Série A, e não tem jeito, né? O torcedor, ele vive dessa paixão. Como construir um plano estratégico de comunicação externo que consiga passar para o torcedor de uma maneira clara? Consiga nivelar, né? Isso. A expectativa. A expectativa. A expectativa, de maneira que o torcedor entenda. Saímos da Série B, estamos resgatando valores, toda a marca Cruzeiro, vamos agora para o segundo passo. Isso está contemplado, isso será feito de maneira que o torcedor entenda claramente. Porque às vezes tem sempre aquela expectativa, né? Poxa, virão grandes jogadores, vamos disputar títulos, tem a rivalidade, o ambiente é volátil, a gente sabe, a cultura é resultadista, como nós comentamos. Como ter um plano de comunicação que faça com que o torcedor, dentro da sua passionalidade, ele consiga colocar gotas de racionalidade para entender o processo? É, você tocou num ponto chave. Existe uma expectativa, por mais que a gente explique fale, demonstre. A expectativa, ela sempre vai estar lá. Ela sempre existe, porque o Cruzeiro é gigantesco, é o Cruzeiro multicampeão e a torcida está... E é num passado, que não é num passado distante. É, isso que eu ia falar. É num passado... O Cruzeiro de 17 anos atrás era um time... É num passado balador. É num passado recente. Eu confesso, eu passei três anos na Espanha que eu me desconectei um pouco do futebol brasileiro. E quando eu comecei a olhar o Cruzeiro, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, não foi o Cruzeiro que, quando eu saí do Brasil, não estava desse jeito. Era o grande time do Brasil. É. Então, é... Estava ali brigando igual pra igual com o Palmeiras Flamengo e o Cruzeiro. E a nossa estratégia de comunicação ela é uma só. Falar a verdade. Ser transparente. Porque não tem outra forma de conduzir as coisas com a torcida do que você ser transparente e dizer a verdade. A gente não está... O modelo de gestão que a gente emprega, ele é um modelo que não dá pra fugir disso. a gente mostra com dados e fatos que o buraco é muito mais embaixo. Mas é muito mais embaixo, gente. É muito, muito mais embaixo do que a gente imagina do que você está comentando. Quando a gente entrou no Cruzeiro, o Cruzeiro ia fazer 40 milhões de reais de caixa nesse ano. Com 96 milhões de reais assinado no futebol. Assinado. É assim. Você ia começar o ano com menos da metade... Você ia começar, não. Você ia ter de previsão menos da metade que você tinha de gasto. Só no futebol. Exatamente. Então, assim, é um modelo que, se a gente não falar a verdade, não dá pra maquiar as coisas. Qual a expectativa de 2023 no campo? A gente quer se manter na primeira divisão, primeiramente, porque eu acho que é uma... O 2023, pra mim, ele é um ano-chave. porque 2022, obviamente, tinha toda... A gente tinha que voltar. A gente tinha que voltar. Foi um ano que a gente conseguiu resgatar o sentimento do torcedor e a gente foi. O ano de 2023 é um ano que a associação provavelmente vai ter homologado seu plano de recuperação judicial. Começa a se pagar as dívidas. Então, tem um desafio tremendo ali nesse equacionamento desse problema. A gente sabe que custa muito mais caro você fazer Série A do que você fazer Série B. Os times estão ultra-competitivos. A gente estava comentando, antes de entrar no ar, a gente estava comentando um pouco disso. A gente tem quase metade dos clubes que vão ser clubes empresa. Ou empresa ou gerenciado empresarialmente. Ou gerenciado empresarialmente com uma indústria que está crescendo muito e que tiveram alguns clubes que souberam capitalizar esse momento. Com investimento de capital estrangeiro que tem só o valor da moeda já faz com que o negócio aqui fique muito mais barato para eles do que é para a gente. A gente tem o nosso shake que é brasileiro. O nosso shake é em real. Então, é um ano que o primeiro objetivo é se manter na primeira divisão. De repente, me descalhe um meio de tabela. Mais um ano-chave e um ano de transição. Se a gente sobrevive, entre aspas, brincando, a 2023, eu acho que 2024 vai ser um ano que a gente já vai respirar um pouco mais tranquilo porque tem... Você começa... À medida que o tempo vai passando, você vai desbloqueando a receita que estava antecipada. Você vai... tendo mais receita porque tem uma série de receitas antecipadas e já gastas como, por exemplo, direito de TV que você ainda leva um tempo para você poder desbloquear esse negócio. Até quando tem isso bloqueado? Você pode falar. No ano que vem ainda tem uma parte e a gente começa a desbloquear no ano que vem. Isso é dinheiro da Globo de Brasileirão. Exatamente. Nossa senhora. Exatamente. Então, você tem receitas de patrocínio, patrocínios que já foram assinados com um valor totalmente diferente do que o Cruzeiro Vale hoje no passado mas que eles estão perpetuados e que já foram antecipados e gastos lá atrás. Então, assim, o cenário é um cenário muito engessado economicamente falando e o futebol se faz também com a aplicação de recursos no time com contratações com... Então, é... Como você não tem como a gente não tem muito de onde tirar esse negócio vai ficando mais engessado e... e fica mais difícil mesmo. Então, a gente fala que é... o tempo é o nosso amigo, né? Quanto mais tempo a gente consegue o tempo passando mais rápido é o nosso melhor remédio. E quando a gente chegou a gente brinca assim que o Rafa, que é o nosso CFO ele fala, né? A gente vivia por dia, né? Então, a gente vivia dia a dia porque a gente fazia o nosso comitê de caixa diário pra decidir o que vai ser pago e o que não vai ser pago no final de cada dia. Passou a ser semanal. Hoje é mensal. Então, significa que o negócio tá melhorando, né? Às vezes a gente tá tão enfiado lá dentro que a gente não vê mas tá melhorando. E a partir do momento que a gente consiga fazer o negócio semestral ou anual vai ser ainda melhor. Mas esse tempo ainda não chegou. Então, pés no chão num momento que é um momento de reconstrução a gente não quer dar um passo maior do que a perna porque é muito perigoso, né? Uma... Um passo pra trás pode... Tem muita coisa em jogo pra gente dar um passo pra trás. Então, eu prefiro dar um passo menor tomar pressão e aguentar firme do que tentar dar um passo maior que a perna e fazer o que foi feito lá atrás. Exatamente. Agora, teria dado certo se não fosse o Ronaldo pensando no mesmo modelo de gestão, né? Não é aquele cara que vem e bota lá 50, 100, 300 milhões de dólares pra resolver o problema. Você acha que teria dado certo se não tivesse um cara como o Ronaldo pra segurar a torcida, a imprensa e aguentar um pouco essa pressão pra dar trabalho pra vocês? Pra deixar o trabalho fluir, né? Eu acredito que o Ronaldo ele ajuda, ele é um catalisador do processo. Mas não é o único fator. Eu quero acreditar que... E eu quero incentivar que os executivos, os dirigentes tenham um trabalho responsável. Então, eu acredito que independente do Ronaldo com uma gestão responsável você consegue fazer o negócio. agora, obviamente que você ter um Ronaldo te ajuda muito pelo fator de segurar a bronca externamente, por ele ter a imagem que ele tem e abrir muitas portas. Então, assim, sem dúvida nenhuma é um catalisador do processo. E dentro disso, você comentou bem o Eric também. Vão ter praticamente um bom número de clubes, que serão clubes e empresas ou geridos de... Isso, por si só, traz um nível de competitividade alto, independente dos modelos. Isso também é mais um fator de pressão adicional. Porque há esses fatores comparativos. Por que determinado clube não consegue investir, sendo que é no patamar de outro... Dentro disso, como que você enxerga o mercado brasileiro a partir do momento que, como a gente já tem em outros mercados, você pega, por exemplo, a Premier League, você tem o famoso Big Six. São seis grandes que normalmente estão ali disputando para chegar em Champions League e ganhar a Premier League. No Brasil sempre houve aquele estereótipo. O Brasil tem doze grandes clubes para se disputar títulos. A partir dessa consolidação, do amadurecimento da nossa indústria, vai haver um afunilamento na sua visão, olhando não só desportivamente, como de potencial de mercado? Eu acho que os clubes, eu acredito, que os clubes que conseguirem entender o movimento de profissionalização mais rápido e que conseguirem entender que você tem que construir marca para você crescer no longo prazo, vão sair na frente. Alguns já saíram, então o Flamengo, que tem um modelo associativo, mas que entendeu muito rápido que ele tem uma força enorme com 34 milhões de torcedores e que ele precisa capitalizar em cima da marca dele e continuar crescendo marca, ele já largou na frente. E eu acho que os clubes que entenderem isso mais rápido, vão, talvez, o afunilamento venha daí, dos clubes que nesse período, eu acho que a gente está num momento agora que é um divisor de águas no futebol brasileiro, a gente está discutindo criação de liga, a gente tem um modelo que, com críticas ou sem críticas, a gente tem um modelo que se provou eficiente para a construção de um modelo empresarial dentro do futebol, que é o modelo internacional, clube, empresa e liga própria. esse binômio normalmente é o binômio que faz o negócio crescer. Então, agora é o divisor de águas. Quem souber entender o momento do mercado, quem souber investir nas coisas certas, vai largar na frente e aí eu acho que o descolamento vai acontecer. Como o Brasil é muito grande, tem um potencial enorme de você ter um grupo grande de clubes com faturamento alto, relevante e que disputem coisas grandes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, é 200 milhões de pessoas com talvez três quartos da população que são muito interessadas em futebol e que o consumo é muito alto. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi os números do Cruzeiro de venda de camisa, faturamento de loja, sócio torcedor. É muito impressionante quando eu comparo com a realidade que eu tive espanhola, não a realidade do Valladolid, porque eu sei que o Valladolid é um clube menor e que tem uma população lá na cidade de Valladolid de 300 mil habitantes, que é uma cidade no Brasil que seria uma cidade pequena, lá é uma cidade média, mas quando eu comparo com clubes grandes, médios lá, quando eu comparo com o Sevilha, quando eu comparo com o Betis, é muito impressionante o volume de vendas, o volume de... o que gera de receita no entorno do clube, é muito impressionante. E dentro disso... Qual o impacto do patrocínio da CIMED para vocês agora nessa reconstrução? É muito relevante, muito relevante porque ele abre uma via que até então a gente não tinha. E o futebol brasileiro é muito comum, não só brasileiro, mas acho que no Brasil é muito forte isso, você vê aquelas camisas, você tem 200 patrocinadores e a forma de você monetizar é vender cada centímetro quadrado da tua camisa. Na minha concepção não é um modelo inteligente nem para as barcas. Então, quando a gente conversou com o João, eu falei, cara, eu quero entender o que você quer e como eu consigo te ajudar a construir isso através da minha força de torcida, de engajamento. Ele falou, cara, é digital, o meu negócio é digital. Eu falei, cara, eu desconheço com torcida mais engajada que a torcida do Cruzeiro no digital. então, assim, aí a gente construiu um patrocínio que ele está muito menos vinculado a ativos tradicionais e muito mais vinculado a ativos digitais que são infinitos, infinitos, que eu posso criar tanto para a Cimed como para outras marcas, mas que façam sentido na estratégia de crescimento deles. Então, e tem um potencial tremendo também que é uma, eu falei um pouco sobre isso na coletiva hoje, que é produtos vinculados à marca do clube. Então, assim, a gente vai criar junto com a Cimed uma série de produtos vinculados ao clube e aí a gente tem royalties na história e aí o potencial é o potencial. Se você olhar, depois conversa com a turma da Cimed, quanto que faz o Patati Patatá pelo acordo que eles têm lá, quanto que faz a Anitta pelo que eles têm lá. Então, assim, existe um potencial e uma via inexplorada gigantesca. nós temos que fazer o nosso momento. Não temos mais tempo para mais nada. Mas, dá dica, dá dica. Ah, que pena. Tendo que ele estava falando de propriedade, eu ia fazer mais uma perguntinha, mas você, lance o nosso momento. Lance o nosso momento. Aqui eu estou sendo o cruel da história. Você está sendo pressionado, né? Pressionado, porque chegou a hora dele, do momento, Jorge. O momento, o Jorge vai pedir para que você olhe para a câmera, para a câmera. Não vou pedir para você falar com a torcida do Cruzeiro, porque você já passou a mensagem. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Não no ambiente profissional, mas qual que foi a sua maior derrota na sua vida familiar? Sua família, com seus filhos, vivendo no ambiente do futebol, qual foi a sua maior derrota? Aquela que você fala, poxa, eu poderia estar ali com a minha família e o futebol não me propiciou isso. Ele fez com que eu estivesse ali. Talvez a maior derrota que eu tive com a minha família são pequenas derrotas, que vai minando o relacionamento familiar. O fato de você estar provavelmente todos os finais de semana ou envolvido com futebol ou viajando, faz com que você perca um pouco. Eu tenho três filhos, então você perca um pouco desse momento do crescimento deles, porque você está o tempo inteiro girando no futebol. O momento da compra do Cruzeiro foi um momento muito complicado para mim, porque minha família ficou na Espanha e eu tive que ficar no Brasil. Eu ficava quatro semanas no Brasil e uma semana na Espanha. Então, foi um momento ali muito duro de estar longe da família, com muita pressão de trabalho, com volume enorme e sem o conforto familiar. Então, essas foram derrotas duras, mas que a gente aprende também e supera. Manda um beijo para eles, para a sua família. Um beijo para a família, meus filhos e minha mulher. Coitado, se eles aguentarem até agora, eles já estão vacinados. Já estão preparados para 2023. Muito bem, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando aqui na Diogo dos nossos Maquinistas, mas, logicamente, terá o 2. Repeteca. É o famoso Repeteca, o 2. Você aceita o convite? Está aceito, gente. Ah, legal. A gente vai falar de muitas outras coisas, viu? Tem muita coisa para rolar, mas aqui a gente vai ficando hoje por aqui. Muito obrigado, gostou? Curte, ativa o sininho, dá o like, compartilhe, enfim, todas aquelas coisas que o mundo digital, né, Gabriel? Pede para a gente. Esse foi o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, tchau.